Eu fiz o curso de arquitetura, fiz o vestibular de engenharia e arquitetura. Por sorte do destino, eu passei só na arquitetura. Fiquei com a sensação de que não tinha muito valor, porque eu tinha habilidade do desenho, sempre desenhei muito bem. E passei em décimo lugar, falei, gente, será que é isso mesmo? E acabou dando muito certo na minha vida. Em 1988 eu montei meu escritório, eu já tinha uns 12 anos de formato. E foi uma experiência interessante, que eu sempre tive vontade de ser empresário. Aquele pensamento de ter uma equipe, eu sempre gostei de trabalhar em grupo. O que me deixa realizado é você atingir o desejo do cliente, sabe? É o produto final que me dá mais prazer, que é atender a encomenda. Que era até uma coisa que Tom Joguin falava, que ele adorava uma encomenda. Eu também adoro uma encomenda. Eu estou sempre preocupado com o sistema construtivo, com o que vai custar para o consumidor final. Não adianta eu fazer uma obra para ganhar prêmio e depois não ser possível fazer, ou ficar muito cara e ficar difícil de ter um preço no mercado. Um amigo que brincou chamou o Belvedere de Oscarlandia, de tantas placas que eu tinha de projetos que eu fiz lá. Eu fiz 25% dos prédios que estão projetados lá. Eu fiz 25% dos prédios que estão projetados lá.